Olá para você que nos acompanha. A Sejusk firmou parceria com a UniNorte para somar ao projeto Mais Inclusão. Lançado pela Secretaria no mês passado, ele disponibiliza vídeos para pessoas com deficiência realizarem atividades em casa durante o período de isolamento social. Os registros estarão disponíveis nos canais de comunicação da Sejusk, como no site, no Instagram ou no canal do YouTube. A partir desta parceria, o projeto também vai realizar lives no Facebook da Sejusk às sextas-feiras, em horário que deve ser anunciado nas redes sociais. O objetivo da ação é dar prosseguimento aos trabalhos desenvolvidos com cerca de 500 PCDs assistidos pelo Estado. Mas as atividades também podem ser realizadas pelo público em geral. Essa parceria com a UniNorte é muito importante porque vem trazer mais profissionais para o nosso projeto, que foi iniciado no mês passado e que já conta com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, profissionais do paradesporto, que estão ensinando as famílias a fazerem exercícios com as pessoas com deficiência que, nesse momento, estão em casa, estão cumprindo as determinações do afastamento social. A UniNorte vai somar conosco trazendo profissionais da odontologia, nutrição, gastronomia, com muitas dicas e informações de como trabalharmos as pessoas com deficiência com elementos e materiais que nós temos na nossa própria casa. A UniNorte vai somar conosco.